Agora está uma ideia aqui para ver, e lá quinta, sexta-feira eu estou-me a mandar um velho que é para eu fazer asco. Mas até já é quinta, não é? Já devia ter mandado. Isso não é o costume, se eu não disser. Vamos usar a forma, mas aí tem que ficar tudo, tem que ficar tudo, tem que ficar tudo. Vá, 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 vá! Vá, vá, vá. Vá, 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 vá! Vá, 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 vá. Opa, v lá, vá. Não é o pai de trás dele. Vá, vá, vá. Fim! 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 Fim!